O que eu ganho gastando 50p lá no Pimp Mobile? Salve, galera! Lucas Boz aqui. E com o bug do evento TOTS, a série do 0, 2.0 acabou porque o time tava fechado já. Inclusive, tô fechando essa conta aqui. E aí, com o lançamento do evento Hall das Lendas, a minha ideia era o quê? Bom, vou criar do 0, 3.0 agora. Só que aí, eu acabei criando ela em um péssimo momento. Fui viajar, peguei gripe, nem fiz live, fiquei sem jogar vários dias. E eu não quero começar lá no 0 assim, aonde eu não me dedico com a conta. Eis que então, eu tive uma ideia. Uma conta nova, praticamente zerada, sem nada aqui muito relevante. Se eu colocasse mais ou menos ali, 50, o que eu ganharia? Como é que ficaria a conta? Dá uma evoluída boa? Vamos descobrir hoje. Curtiu a ideia? Já deixa o like aí, comente alguma outra ideia pra fazer aqui no canal. Eu tava pensando em fazer isso aqui também na conta de alguns inscritos. Porém, esse print aí, ó, me assusta, pô. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Vamos bater hoje aí, ó, 3 mil likes rapidão pra ter um segundo vídeo assim. Ah, e um detalhe, como essa conta aqui começou toda errada, eu vou dar ela pra algum inscrito. No fim do vídeo eu explico como é que você pode ganhar essa conta aqui, beleza? Enfim, quais packs eu vou pegar aqui agora? Aqui em recomendados, temos a oferta limitada. E temos 3 packs de boas-vindas. Esse aqui de R$27,90 que dá 5 mil FP. Esse aqui de R$16,90 que dá R$2.500 FP. Fora, né, as coins, as cartinhas e tal. E tem esse aqui de R$4,90 que dá R$500 FP. Pera aí que eu vou entrar aqui rapidão no rei das coins e pegar um gift card. Fechou, peguei já. Chegou rápido pra caramba, cê é louco. Vamos lá, pegar o primeiro aqui. Boa. Vamos ver que cartinha que eu pego no primeiro pack. Esse aqui que é de R$4,90, ó. Não é walkout, R$500 FP, R$1 milhão e o poderoso Brevo. Eu já liberei o mercado aqui. E o bravo é uma carta que eu posso vender ele aqui por mais ou menos R$15 milhões, né. Quero mostrar aqui o que eu pego e quantas coins mais ou menos gera isso aí. Segundo pack é esse aqui, R$16,90. Bora ver. Bora. Podia ver uma cartinha walkout agora, hein, izinha. Mas não vem. R$2.500 FP, R$5 milhões e o poderoso Nakata. No estado da conta aqui atualmente, ambos serviriam pra eu usar, né. Mas não é o foco do vídeo. Nakata vendo ele aqui por R$7 milhas. E a oferta final, e talvez até a melhor oferta que tem, é essa aqui, né. De R$27,90, R$5,000 FP. Então, bora. Podia vir um walkout aqui, hein. Aê, aqui poderia vir realmente. Sabia que podia vir? Ó, eu acho que é garantido, não é? Alemão lateral esquerdo do corno. É o Hector 112. Uma carta caberia na conta, pô, com tranquilidade. Valor R$233 milhões. Tem só se ver se ele por acaso vende, né, galera. Porque é um 112, 5 barra 4, 3 de finta. Não uma carta tão boa assim, mas ó, talvez venda. E bom, só de eu pegar os packs e tal, já rendeu ali uma coisinha legal, hein. Começamos bem o vídeo. E deve ter sobrado alguns centavos de cois pra eu gastar, mas tudo bem, tá de boa. De cois não, do que eu prometi que eu gastava, né. E qual pack vale mais a pena? Bom, eu abri alguns packs aqui ontem, que foi até o vídeo que eu postei no canal. E ontem deu bom nesses packs aqui, mas também tem o conjunto padrão e tal. Mas eu vou acabar indo nesse aqui, que é o que tá me chamando. Porque realmente é o pack que vale mais a pena. Tu compra ali 10, é, um pacote, né, um bundle de packs e vem um extra. Se eu tivesse 2k de FP a mais, eu compraria duas vezes, mas dá pra segurar. Comprei, bora. Vamos lá ver o que que dá de bom aqui na brincadeira. Primeiro pack não é ocaute, não vem cois, somente impulso e um cara muito feio. Segundo, segundo, segundo pack não vem ocaute, vem somente o Romarinho. Terceiro pack, bora. Podia vir um ocautezinho, hein, e vem, hein. É uma cartinha, touches, inglês. Lateral direito é o... Rissi, tripier. Osquei. Osquei. Fiquei até bugado nesse aí, mas ok, beleza. Vamos. Next pack, bora. Andrei Giroto. Próximo. Quinto pack, sem ocaute, sem nada. Palhinha. Sexta da brincadeira, na dica de nada. Na dica de nada, Driuzzi. Prefiro César. Rapaz, quem entendeu essa? Ou ocaute. Cartinha ou icon ou de vento, hein. Alemão. Meu campis do Chelsea ou balacoso. Balaquinho, 110, hein. Carta muito boa. Coisa linda. Coisa boa, mano. Bala, tripier, né. São 210. Que... Ok. Dá pra fazer alguma coisinha. Próximo pack, não vem. Nada, 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 nada. Eu não estou... Quem conhece a música bem antiga, hein, cara. Nono pack. Peguei o Cazri. Rapaz. Queria mais um ocaute, hein. Pra dar aquela emoção pra nós no último. Dá aquela emoção no último, vai. No último, no último, no último. Vai. Vai, vai. Não vem. É... Ok. Carlos Vela. E é o seguinte. Eu correndo aqui pro mercado, vou vender o balac mais ou menos ali por uns 70 milhões. O tripier, eu vendo mais ou menos por uns 60. Carlos Vela, já vale aqui uns 18 milhas, já é alguma coisa. Palinha, será que esse cornet aqui vende? Nem sei, esse desgramado vende. E o tac, então? Nem sei, esse tac vende também. Deve vender. O restante aqui, eu vou jogar ele na loteria. Como assim, bó, jogar na loteria? Tem esse spec aqui, ó. Que dá pra você enviar algumas cartinhas, né. É que eu tô usando grande parte delas, mas tem uns overs aqui, ó. Que eu posso ganhar entre 1, 810 e 9 milhões, né. Aí eu vou tentar a sorte com esses caras aqui. Tipo esse corninho aqui, eu posso ganhar 1.8 ou 1.8 mesmo. Esse aqui, posso ganhar 1.8. Ele está valendo 2, hein. Ele estava valendo 2. Joguei na loteria aqui, né. Pra ver se por acaso ganhava. Porque se eu vendesse eles, eu lucraria 2 milhões. Se eu vendo, troco ele por um valor maior, já é bom pra gente, né. Mas aparentemente... É, a sorte não cantou aqui não. Valia mais a pena ter tentado vender eles mesmo. Bom, os principais já correr pra vender. Daqui a pouco eu vejo quantas coisas eles dariam. Claro que a maioria não vai vender agora, não vai ter como resgatar agora. Mas uma hora vendem. Bom, é o seguinte. Eu vou abrir 5 packs desse aqui. Que é o que dá pra fazer agora. E vou abrir um da UCL. Vou começar pelo da UCL. Porque vai que pinta coisa buena aqui. Vai, Izinha. Lança pra nós. Vai. Toma. Cartinha realmente da UCL. Brasilenho. Volante do Liverpool. É o Fabolas. É, mais ou menos. Mais ou menos. Seguimos. Vou abrir aqui o 5 nesse, hein. E aí torrar de uma vez por todas o 50 que eu coloquei aqui no FIFA, hein. 1, peguei nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. Rapaz, tô com vontade de o quinto e último. Eu pegaram aqueles packs de 50 FP, sabe? Pra finalizar aqui a brincadeira. Esse pack é aqui, pô. Porque ali a sorte tá difícil, cara. Vou... Ó, uns inscritos falaram que pegaram coisa boa aqui. Eu ia abrir mais um lá, mas o negócio tá feio, né. Então eu vou abrir 3 aqui, ó. Toma aí um milhãozinho. Toma aí 200 milão. Joga no meu peito agora 200 mil. Last, 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 last. E, e, e... Coisa horrorosa. Bom, comecei o vídeo com 4 milhões de coins. Tô com 30 agora. Fabinho demora, mas eu acho que vende. Esse aqui demora também, mas uma hora vai vender. Mandandá também. E esse cabeça de Bilola também. Bom, eu tô aqui então, ó, com 12 ordens. Fazendo um cálculo por cima. 250, 320, 380, 400, 415, 420. Rapaz, se eu vender todo mundo aqui e descontar a taxa do mercado, eu devo ficar mais ou menos ali com uns... Não sei, perdi a conta. É, descontar os 10% do mercado, eu devo ficar aqui com ganhar uns 380 milhões de coins e ir pra caixa aqui de 400 mil coins. Eu podia fazer, né, no... Em breve. Ah, é uma boa ideia também. Fazer talvez uma parte 2 desse conteúdo aqui. Após eu vender todo mundo, o que dá pra fazer com esses 400 milhões de coins. Seria uma boa ideia. Comenta isso por acaso que você quer esse vídeo. Tentando montar um team boi barato. E qual que é a conclusão, galera? É o seguinte. Packs de FIFA é sorte. Ah, mas tem um negócio que você faz ali que não sei o quê. Cara, packs do FIFA, confia no boss. É sorte. É uma loteria onde você envia e tem que ser por diversão. Se 50 pila faz falta pra você, não gasta um centavo com o FIFA. É o jogo que tá com o mercado inflacionado, que tá perto já de rolar um reset. Então, só se não fizer falta pra você, vale a pena você gastar. Dá pra fazer uma coisa boa e evoluir a conta mais rápido? Com certeza. Mas essa é a sua prioridade? Se for coisa boa, a Rei dos Coins tá aí pra você pegar a Gift Card por lá. Se não for, então segue. Dá pra jogar e montar um time muito bom na raça, que é inclusive o que faremos aqui em breve na série do Zero, quando eu voltar com ela. Que não vai ser nessa conta aqui, pra deixar claro. E bom, essa aqui é uma conta inicial que praticamente eu acabei de criar, né? Então, eu não sei nem se vai ter alguém com interesse nela, mas, pô, vai ter umas coisas aí, pegou alguma coisa, pra quem perdeu conta, ou pra quem tá começando e quiser ganhar ela, é o seguinte, vai ter um formulário aí, ó, no comentário fixado do vídeo, que você vai só preencher lá, vai ter, vai coletar seu e-mail, automaticamente o formulário aí. E na live de segunda-feira, lá no BossHai, eu vou enviar essa conta pra um das pessoas que preencheu o formulário. Simples assim, tá bom? Pra participar tem que fazer o quê, Boss? Só preencher o formulário, e aí eu te peço, por gentileza, que você deixasse o like no vídeo, né? Deixasse a inscrição também, bora bater 180k, achei que a gente ia bater ontem, não batemos, então bate aí essa meta, bora que bora. Pra não perder o próximo conteúdo, se inscrevam, ativem o sininho, espero que tenham curtido isso aqui, e comenta aí, se você quer por acaso, uma parte 2. Fechou? Grande abraço aí a todos vocês, fiquem com Deus, e cola ali, ó, aqui do lado, ó, momento salve. E bora rapidão aqui para momento salve, porque ontem eu postei um vídeo bem legal, hein? Rapaz, 3 bilhões em 3 packs, né? Que foi o bundle aqui, que eu abri 3 vezes ele, e pô, o negócio foi absurdo, viu? Se você não viu, dá uma olhadinha por lá. Pedi a sugestão do pessoal, sugestão do pessoal, você deveria usar uma das cartas que eu tirei, deveria trocar um não sei o quê, e brigadão, todo mundo comentou, e teve tanto comentário, que eu ainda não sei o que fazer. Sério mesmo, tô em dúvida o que eu faço com a minha conta, mas bom, acho que no fim de semana vai sair EP novo, da novela do Boss, e vai ter uma definição. A Lari Paula falou assim, saudades das lives, pô galera, como eu falei, tô melhor já da minha gripe que eu peguei, mas segunda-feira, tamo de volta aí, sem falta, ok? Naquele foco lá no Boss Joga Aí. Inclusive, se inscrevam lá no Boss Joga Aí. O Gustavo mandou, finalmente uma coisa boa nos packs, hein Boss? Pô, amém, né? Cauã Araújo, salve Boss, tu é top, valeu meu irmão, tamo junto Cauã, e também tamo junto Leonardo. Eu acho que não, queria que sim, quem sabe um dia. Jeff falou o seguinte, cara, sinceramente, já usei o Blank, ele é ótimo, mas o Salibar é o melhor zagueiro em game. Cara, ele é muito bom em game, e tem um patamar assim, tu pode falar, prefiro o Maldinho, prefiro não sei o que, mas se os três ali, tão no top 5 de zagueiros, cara, tu usa, quem der pra você usar, e segue a vida. Um salve ao Dudu, Kelvin Player, Marcos Bispo, LCS, Dens, Merlin e também o Hélido, que foram primeiros comentários, o vídeo de ontem, inclusive você, que não deixou um comentário aí, Zé Curubu, comentáriozinho, pelo amor de Deus, hein? Tamo junto. E lá no Bosch H1, na verdade, eu comecei meio com uma série nova, aonde, chamada Plantão do Boss, onde eu comento notícias, que saíram de última hora. Foi uma ideia bem legal, que eu pretendo dar segmento nela, então valeu pro pessoal que comentou, falou, Boss, faz sim, esse vídeo ajuda, igual o Victor Silva comentou, o Potter também deu uma incentivada, então, valeu pelo feedback, vai rolar. E sobre uma das notícias que eu dei, foi sobre a atualização lá, onde você vai ganhar agora, 10 pontos a mais por dia, de Raul de Ídolos lá. O Afobado falou assim, que ele fez uns cálculos ali, que somando ali certinho, eu acho que você indo direto, tá bom? Sem pegar as cartinhas 112, indo direto pro 114. Dá pra conseguir 2 gastando 300 FP. É uma boa teoria, tem que ver, porque eu não fiz tanto cálculo pra você vir aqui não, porque é um vídeo simples, cara, segue o caminho, pega quem dá e tal, e é isso. E valeu, Afobado, tamo junto. E falando que tamo junto, Samuel Fifa, Pedrinho, Cauã, Claudianel, Rei do Gato, Riquel Miviri. Tamo junto, parceiros, foram os primeiros do comentário, o vídeo lá do Boa Joga aí. E deixa lá, pô, se inscreva no Boa Joga aí também, que vai voltar a ter lives, tem vídeo curto, e vídeo hoje também, que eu não sei qual vai ser o tema, mas vai ser top, fechou? Saindo às 18 horas. Valeu por ter visto aí aqui, fique com o God, um grande abraço a você, e falou, valeu, fui, e tamo junto, meus lindos.